Boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá aí, quem tá chegando, quem tá chegando já vai mandando aviãozinho aí pra galera, já vai mandando aviãozinho, olha aí ó, minha esposa entrou, a Esther entrou, olha que maravilha hein, vocês são fiéis, seguidoras fiéis aí ó, vão mandando aviãozinho, vão fazendo um share dessa live, hoje eu vou receber uma convidada de honra super especial, é a Vivi, a minha consultora, minha sócia, a pessoa que tá aí alavancando business, negócios com a gente, ela já já vai entrar aí, hoje nós vamos estar falando, continuando aquele assunto que nós começamos na outra live, vamos estar falando como você alavanca o seu negócio, esse negócio já tá escasso da internet, qual é o momento ideal pra começar a mexer com o marketing digital, você já começou a mexer, você já viu que não dá certo, desistiu, você pensa que isso já não é pra você, você é aquele vendedor de porta em porta, você tá cansado de tentar, já investiu, ou não quer investir, quer começar sem investimento nenhum, então hoje nós vamos conversar um pouco, um pouco mais aprofundado, na verdade vão ser oito lives, nós vamos estar fazendo toda segunda-feira, então será às 16 horas no Brasil, às 20 horas aqui, horário de Londres, e nós vamos estar durante essas oito semanas, oito segunda-feiras, entregando pra você um conteúdo exclusivo, então vem com a gente, se você tiver sugestão durante a semana, manda o direct pra Vivi, eu deixei e vou deixar de novo nos stories, o endereço do Instagram dela, no meu Instagram, deixem aí as sugestões de vocês, o que vocês querem estar vendo, o que vocês querem estar aprendendo nessas lives, nós vamos estar falando muito, muito sobre empreendedorismo, quais são as ferramentas, as chaves, você não precisa investir em tráfego pago, se você não tem, se você não tá começando agora e não tem como investir, você pode usar as redes sociais, você pode fazer o tráfego orgânico, você pode entrar em comunidades no Facebook, você pode entrar no Instagram, você pode usar muito o seu WhatsApp, você pode usar o seu direct, conversar com as pessoas, você pode, enfim, tem várias ferramentas gratuitas que você pode trabalhar o seu conteúdo, antes de você começar a investir em tráfego pago e começar a investir realmente pra ter um resultado mais, digamos assim, mais rápido, porque o tráfego orgânico ele dá um resultado, mas é passo a passo, um resultado mais lento. Betânia Busato, olha que maravilha, hein, que, mas vocês são maravilhosos, hein, gente, vai mandando um aviãozinho aí, que saudade de vocês, olha, saudade mesmo do Wesley, de todos vocês, dessa família linda, eu já vou chamar a Vivi, eu acho que ela já tá por aí, se ela puder dar um oi aí, eu já vou chamar ela pra gente começar a entregar esse conteúdo exclusivo pra vocês. E olha, não é fácil trabalhar um conteúdo na internet, principalmente pra mim, por exemplo, que era um vendedor, era um vendedor de enciclopédia Barça, porta em porta, então, às vezes, entregar conteúdo online é um pouco mais difícil, mas o que a gente precisa fazer é mudar a nossa forma de pensar. Então, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, a gente começa a transformar a vida das pessoas, é um passo a passo aí. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo chamar a Vivi. Pastor Paulo Silva, olha que maravilha, pastor, que maravilha. Vamos ver se a Vivi entrou. Olha aí, que maravilha. Olá. Chegou. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, graças a Deus. Você, tá me ouvindo bem? Maravilha. Tô. Boa tarde pra quem tá no Brasil, né? Boa noite pra quem tá aí com você, acompanhando. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui conversando com essa audiência. Que maravilha. Olha a Cris aí, ó. Flower Blend Bakery, a Cris é... Essa daí é fiel, hein? Essa é uma seguidora fiel, a Cris. Obrigado, Cris, por você estar aqui, viu? Olha, gente... Bem-vinda, Cris. Sejam bem-vindos. E como eu tava falando aqui, Vivi, a gente vai fazer essa série de lives, que vão ser conteúdos exclusivos. E eu também tava falando pra eles aqui, pro pessoal, mandarem sugestões pra gente durante a semana, o que eles querem ouvir, o que eles querem aprender, as dúvidas que eles têm, né? Pra gente poder tá discutindo aqui e encaixando no nosso conteúdo, porque a gente precisa contribuir, e nós precisamos... A gente tá aqui pra ajudar, na verdade, né? Vamos abrir uma caixinha, né? Vamos abrir uma caixinha dos stories, e o pessoal vai lá e coloca as dicas pra gente. Isso aí. Ótima ideia, ótima ideia. Então, Vivi, sem mais delongas, se apresente pra minha audiência, já que eles ainda podem ser que eles não te conheçam ainda, né? Então, por favor, apresente-se. Então, pessoal, já falei boa noite, boa tarde, né? Pra quem tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, estejam com a gente, porque a gente tá cheio aqui de conteúdo, cheio de novidade. Pra quem não me conhece, eu sou a Vivi, né? Vivi, Viviana Mai, na verdade, eu sou formada em comunicação social, sou jornalista, e hoje, né, eu estou aí como master coach, eu sou analista, palestrante, acabei de escrever um livro, mas nem sempre foi assim, não é verdade? As coisas nem sempre acontecem assim de uma hora pra outra. Então, tem muito estudo, tem muito trabalho, e estar no mercado digital requer um posicionamento, né, requer um trabalho árduo de consistência, de persistência, de presença online. E aí, a gente trouxe hoje, né, Rodrigo, alguns pontos que não dá pra passar despercebido, né, que a gente tem que estar ali ligado, tem que estar atento pra coisa funcionar. Então, assim, hoje eu tenho um livro, né, escrevi um livro, sou escritora, eu tenho essa autoridade, mas nem sempre foi assim. Há dois anos atrás, eu passei por uma transição de carreira, eu fechei a minha empresa e eu queria começar de novo. Mas, assim, eu sabia que só começar a viver algo novo não era o suficiente, né, porque o mercado digital, aliás, todo mercado é, todo mercado profissional é super competitivo, mas o mercado digital também é. Existe uma construção, existe ali um direcionamento, a gente tem que estudar marketing digital, a gente tem que entender de plataforma e coisas que, de repente, a gente não tá acostumado, né, na vida real ali, né, a gente tem uma confeitaria, né, a nossa amiga ali, a Cris, pelo jeito também. Então, assim, é outro mundo, é outra vida, né, e aí quando a gente vai pro digital, vai empreender no digital, começar de novo, passar por uma transição, a gente tem que se atentar ao posicionamento, principalmente, né. E o que quer dizer com posicionamento? Quando eu digo, assim, que eu precisava, não precisava só viver algo novo, eu precisava me posicionar, eu precisava aprender a estar no digital, né, a estar aqui fazendo live, a estar vendendo pela internet, né, por exemplo, colocando livro na Amazon, essas coisas todas que o digital apresenta pra gente. E aí o que a gente faz com a vergonha, né, às vezes é vergonha de falar em público, pra quem não tá acostumado, falar em público é terrível, né, então tem que perder a vergonha, acreditar, como você falou, mentalidade, né, acreditar que as coisas vão dar certo pra gente, então às vezes tem que reforçar uma identidade que tá ali, despercebida, que tá perdida em algum lugar, buscar o autoconhecimento, né, e fortalecer essas coisas, e trabalhando essas coisas, entender qual que é o teu propósito, pra quem você vai falar, de que jeito que as coisas vão acontecer. E assim você então cria uma autoridade, né, você começa a trabalhar ali de uma forma singular, pra você não ser só mais um, né, só mais um falando a mesma coisa. Uau, hein, que coisa, olha aí quem entrou, Felipe entrou, olha que maravilha, o Felipe entrou, gratidão, Felipe, você é top, hein, olha só que maravilha, isso é um privilégio, tem aí o pastor Paulo Silva também, meu amigão aí daqui de Londres aqui, maravilha, Felipe, mas é verdade o que você falou, não é fácil, as pessoas que pensam que marketing digital, ou trabalhar de casa, sentado no office, só no computador e tal, é fácil, não é fácil, não é fácil porque primeiro você tem que abrir mão de muitas coisas, é, tem que abrir mão, ah, mas tá em casa, tá em casa, mas você tem que abrir muita mão de muita coisa, você tem que mudar a sua forma de viver, sua forma de pensar, sua forma de agir. E existem três tipos de pessoas nesse ínterim todo aí. Existem os que reclamam, né, aquele grupo que reclama, existem os otimistas, aqueles que esperam algo acontecer, estão ali esperando que algo aconteça. E existe o terceiro grupo de pessoas que são aqueles que praticam a autorresponsabilidade, então eles vão lá e botam a mão, vambora, vamos botar a mão, vamos mexer aí, estamos na tempestade, mas vamos mexer nessas velas aí, porque senão o barco vira. Então, o marketing digital chegou pra ficar, já chegou muito antes da pandemia, mas pra algumas pessoas ainda é novidade, mas algumas pessoas também pensam, ah, todo mundo agora tá vendendo na internet, todo mundo tá usando internet, agora não tem mais lugar pra mim, eu não posso mais fazer nada, é tudo venda, é tudo, não. Gente, não pense dessa forma, porque se você pensar dessa forma, você já vai virar um derrotado. Você precisa, a sua vontade de começar algo precisa ser maior do que a vontade de chegar e ter o resultado. Então, por favor, não pense assim. Eu pensei assim e enquanto eu não, eu fiquei três meses tentando vender como afiliado. Eu tava usando as estratégias erradas e eu não acreditava no produto que eu tava vendendo e eu falava assim, ah, vamos aí colocar essas coisas aí, vamos ver se dá certo, eu acho que não dá mesmo. Se você já começar assim, pensando que não vai dar certo, não faça, tá? Você tem que acreditar naquilo que você tá fazendo. Eu fiquei um ano me preparando, porque eu sabia que uma hora eu ia ter que encarar isso, né, visando aquilo que eu queria pra mim no futuro. Porque quando a gente passa uma transição, normalmente é porque você já tá sem foco no teu trabalho, aquilo já não faz sentido pra você. No meu caso, eu me vi desalinhada com quem eu queria ser, né, eu tinha uma visão de futuro de mim que eu olhava pra aquilo que eu tava fazendo e eu falava, nossa, não tem nada a ver, assim, eu nunca vou conseguir alcançar os resultados que eu quero. E aí a gente dava aquele start, falando, vou mudar, vou fazer diferente. Então eu me preparei muito pra isso. Isso foi mais de um ano, um ano e pouco. E assim, recomeçar do zero. E aí vem aquela coisa, né, o que que me impede de fazer de novo, né, começar de novo? Então são muitas coisas aí. E aí, no marketing digital, às vezes, o primeiro passo é o mais difícil. Porque tem a insegurança, né, será que eu sou boa bastante? Nossa, tem grandes players aí, né, tem grandes influenciadores e aí vão me chamar de blogueirinha e... Será que eu sou boa bastante? Será que eu dou conta? Né, eu não tenho um método, eu não sei como começar do zero na internet. Então eu preciso desse conhecimento, né, buscar alguém que te ajude, que te pegue na mão, às vezes, e te dar o primeiro passo a passo, o básico do básico. Foi o que aconteceu comigo. Eu busquei o MDL, que é a nossa mentoria ali em marketing digital, que me ajudou, né, eu tava do zero. Então, assim, e aquelas questões internas, né? Ai, vou começar de novo? O que que vão falar de mim? Nossa, eu não tenho mais idade pra isso, né? Ai, então assim, quando você tem aquele primeiro empurrão, assim, e dá aquela, aquela, o primeiro passo, aí a coisa vai acontecendo, né? Você vai crescendo, você vai trabalhando um conteúdo, você vai trabalhando aquele conhecimento, vai passando isso com as pessoas, compartilhando isso com as pessoas, ensinando as pessoas. Aí você respira fundo e faz a primeira live, que é terrível, é terrível. Mesmo que você vá convidado, é horrível, mas se supera e segue em frente, né? E nisso você vai se desenvolvendo. Então, assim, precisa um pouquinho de uma inclinação pessoal, pra você buscar um conhecimento pra, de repente, falar em público, pra você desenvolver a tua comunicação, pra você aprender a negociar melhor, pra você aprender a mexer nas plataformas, pra você ter esse conteúdo que você gosta e que você quer ajudar os outros, né, compartilhar com as pessoas, com as pessoas. Então, tudo isso vai, vai crescendo, né? Você vai construindo, na verdade, esse teu espaço dentro do digital, né? Essa que a gente chama de presença, né? Se estar ali. E é um processo, gente. Olha lá, o João chegou, o João é do grupo de implementação, o João. Olha aí, João, seja bem-vindo, hein? Boa tarde. Isso é um privilégio, isso é um privilégio receber esse povo aqui. Eu também vi aqui, agora há pouco, eu tenho que falar, Vivi, porque senão eu posso ter um problema aí. Eu vi que a minha sogra entrou, então, sogrinha, autoridade entrou na sala, vamos então, né? Vamos honrar a autoridade aí. Que bom que a senhora tá aí, viu? O pastor Paulo também disse uma coisa muito interessante aqui, que a pandemia fez as pessoas se reinventarem. E o que você tá falando agora é muito interessante, pegando o seu gancho, Vivi? Na questão, você falou ali, você teve que se preparar um ano e pouco, aí chegou na MDL. E é a mesma coisa com a gente, eu e a Carol. A gente não sabia nada disso. A Carol falou assim, ah, esse negócio de marketing digital tem a sua cara. Eu falei, mas eu não entendo nem o que os caras tão falando. Pois é, aí, assim, cheguei, 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 chegando, cheguei, já mandando mensagem pro Eliano, já perguntando como é que é, como é que funciona, como é que não funciona. E a MDL, a nossa comunidade, marketing digital lucrativo, que inclusive tá no Instagram da Vivi, na Bill, tá no meu também aqui. Se você, você que não participa e quiser dar uma olhada lá, por favor, clica lá na Bill, que vai ser muito interessante. Isso tem mudado nossas vidas. E o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com toda essa história de marketing digital? É, primeira coisa que nós devemos fazer, a gente deve investir num produto que, na verdade, não é num produto, é numa solução que as pessoas estão buscando. Por exemplo, eu é na área de saúde, então o meu nicho é a área de saúde. E a área de emagrecimento, transformação de mente e tal. Então, o que eu devo fazer? Eu não posso ser aquele cara chato. Vou emagrecer, vou emagrecer, vou emagrecer as mulheres, vou me jogar pedra, se eu falar isso. Gente boa vou jogar pedra. Então, procure entender a pessoa, ajudar ela a se resolver mentalmente falando primeiro, porque às vezes a pessoa tá com estresse muito alto, às vezes tá com problemas, e isso, querendo ou não, leva a pessoa a comer demais, mais do que realmente precisa. Chega a levar ao suicídio, escrisofania, enfim, várias coisas, vários fatores. Então, a primeira coisa é você achar algo que a pessoa precise, que resolva a dor dela. Segunda coisa é você investir naquelas pessoas que realmente querem transformar a vida delas, sabe? Não adianta você ficar oferecendo, 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 vai ser chato pra ela e você vai acabar perdendo o seu tempo também. Então, investir naquelas pessoas que precisam. Divulgar, ah, mas Rodrigo, eu não tenho dinheiro pra investir em marketing e tal e tal. Ok, eu também não tinha dinheiro pra investir. Comece no tráfico orgânico, vai no Instagram, abre o Instagram, gente boa. Abre o Facebook, entra nas comunidades, conversa com as pessoas. Ah, mas a pandemia e tal. A pandemia só veio pra distanciar as pessoas, mas a gente pode estar próximo assim, num Zoom, numa live. Então, entre, use a internet a seu favor, assista vídeos no YouTube. Cara, eu aprendi tanta coisa na pandemia, eu aprendi a trocar lâmpada, aprendi a mexer com fogão, aprendi a mexer com um monte de coisa aí em casa nessa época de pandemia. Então, é isso. É usar as redes sociais. E a coisa mais importante, que eu acho assim, que eu tenho comigo, que é muito importante, é criar vínculo verdadeiro com as pessoas. É criar um relacionamento. Porque você não pode ver a pessoa como, ah, vamos lá, eu quero vender pra você e tal, depois eu quero fazer um remarketing e tal. Não. Você tem que realmente tentar, e de fato, de verdade, tentar ter um relacionamento com as pessoas. Transformar, né? Nunca é sobre a gente, é sempre sobre o outro, né? Transformar a vida do outro. E quando a gente pensa nisso, às vezes a vergonha some. Porque você fala assim, nossa, mas se eu ligar uma live aqui, que eu tô morrendo de vergonha. Mas se eu ligar uma live e eu entender, mentalidade, né? Que eu tô ajudando alguém. Se tiver uma pessoa escutando, e eu conseguir transformar a vida de uma pessoa, já valeu, né? Já passou a vergonha, né? É isso aí. Então, é mentalidade. E uma coisa que você falou, que eu achei bem legal, é... A gente tem ferramentas pra isso, né? Então, assim, o mundo tá cheio de necessidade. Então, você pegando uma coisa que o mundo precise, que alguém do mundo precise, aliando ao que você gosta e aliando com o que você sabe fazer, você criou um produto. Você criou alguma coisa. Então, é... Dá pra trabalhar, sabe? Trabalhar com algo que o mundo precise, que o outro precise, com aquilo que você gosta e com aquilo que você sabe fazer. Como você falou, você... Ah, Beli, o YouTube tem tudo. O YouTube é uma escola hoje. É, sim. Então, o marketing digital vem muito disso, né? De a gente conseguir trabalhar, às vezes, até multidisciplinaridade. Você sabe fazer um monte de coisa. Duvida que você não sabe fazer nada, né? Então, todo mundo sabe fazer alguma coisa. E quando você trabalha naquilo que você gosta, você acaba sendo um melhor profissional, né? Do que você trabalhar naquilo que você não gosta. Então, olha pro mundo. Olha pras pessoas. Escute as pessoas. E a internet tá aí pra isso, né? Os relacionamentos na internet estão aí pra isso. A gente abre e começa a escutar as pessoas e a necessidade das pessoas e a dor das pessoas, o que elas precisam, o que elas querem experienciar. E aí você junta com aquilo que você já sabe e com aquilo que você sabe fazer. Bingo! Temos um produto digital. Olha que maravilha. É só nas plataformas. Só ressaltando aqui também, a Carol me lembrou agora que a única coisa que eu não consegui, quer dizer, eu estudei, eu fui lá assistir vídeos e tal, mas eu não quis mexer, foi na pia da cozinha. Rapaz, se eu abrisse aquele negócio, eu ia montar umas três pia, entendeu? Então, aquilo ali eu preferi chamar um profissional, porque a gente também tem que ser sábio, né? Não pode mexer nos negócios assim. Bom, Vivi, fala pra nós um pouquinho aí do que você espera dessas próximas lives aí que a gente vai estar trazendo esse conteúdo exclusivo pras pessoas. O que você espera aí dessas próximas semanas? Quais são as expectativas? Então, Rodrigo, olha só, o digital é um tema muito rico, muito atual, que veio com tudo por causa da pandemia, inclusive tem estudos, tem estudos muito recentes sobre isso, falam sobre estar no digital, sobre mudança de comportamento por causa do digital, isso aí se incorporou na nossa vida. Então, por exemplo, quem não tinha, nem conhecia Zoom, por exemplo, hoje de repente teve que ter a obrigatoriedade de aprender, né? Pra assistir uma aula EAD, pra ensinar os filhos, enfim, né? Routines, então tá muito presente isso. Então a gente tem um assunto muito rico a desbravar aqui, né? E a gente pode falar de profissões, de profissões ligadas a essa questão do digital, a gente pode falar de comportamento dentro do digital, esse relacionamento, a gente pode falar de infoprodutos, a gente pode falar de persona, de público-alvo, a gente pode dar dicas pra quem tá começando, pra quem já tá ali ou pra quem tá começando, dicas de produtividade, de consistência, de como estar presente. Então, assim, é um tema muito rico, né? E aí quem vai, na verdade, colocar aí o direcionamento são vocês, né? São vocês que estão aqui escutando a gente e querem escutar a gente, então a gente conta com a ideia de vocês também, né? A gente vai formando aí o nosso roteiro. É isso aí. Cara, uma coisa que você falou muito interessante é que a gente precisa viver, que eu pensei agora que a gente tem que viver o processo, né? Nós devemos viver esse processo. E viver o processo é o quê? É realmente entender o mercado, é entender a dor das pessoas, é entender e procurar resolver o problema. Porque tem pessoas aí que são muito boas pra dar desculpa, né? E quem é bom pra dar desculpa só é bom pra isso, né? Porque, na verdade, as historinhas aí, desculpinhas e tal, então a gente tem que viver o processo pra quê? Pra gente entender que a gente precisa servir. E eu, ouvindo o Leandro, agora é uma coisa que eu falo muito isso também, eu e a Carol. Quem não serve pra servir, não serve pra nada, gente. Porque nós precisamos servir, nós precisamos estar prontos, prontos pra servir. E como é que você vai servir? Quando você tiver autoridade naquilo que você tá falando. Então é muito estudo, é muita busca, é muita leitura. Vivi aí que escreve um e-book por semana, já sabe disso. Já escreveu um livro físico maravilhoso, né? Que eu já falei aí nos meus stories aí. E tô lendo ele aí aos poucos aí, né? Vou dar uma modelada aí no meu livro também. É maravilha! Então assim, ó, tudo começa na nossa autorresponsabilidade. Não vamos dar desculpas, gente. É igual a Vivi falou, a gente tem muito assunto pra explorar. É infoproduto, você pode ser coprodutor. Tem as plataformas hoje, tem a Eduz, tem a Hotmart, tem a Monetizze, tem a Amazon. Tem várias plataformas que você pode estudar. Tem o YouTube, você pode ter aulas gratuitas, tem cursos. Tem, claro, que se você quiser algo mais rápido, você tem que sair do orgânico, né? Nós vamos falar aí durante essas semanas o que é esse tráfico orgânico, o que é o tráfico pago, o que é essas buscas no Google, as ferramentas. Então, quer dizer, a gente vai entregar aqui feijoada pra você, viu? Então, se você realmente quiser estar com a gente nessas semanas aí, convide, traga pessoas. A gente vai abrir as caixinhas lá, como a Vivi falou, pra vocês estarem fazendo perguntas pra gente. Mas assim, ó, é muito, muito interessante, muito prático. Você pode começar do zero e, acredite ou não, eu comecei do zero, do zero, zero. O que é mais importante? O que eu faria? O que eu e a Vivi fizemos e a Carol, né? O que a gente deixa aqui pra vocês? Mas, muito importante, procurar um mentor. Procurar uma pessoa que ache em você o seu potencial que você não achou ainda. Aquilo que você ainda não... Você sabe que você tem, que você talvez... Que você domina, mas você, por alguma razão ou outra, não enxergou aquele teu potencial. Então, você tem um mentor que vem e faz isso. E a MDL fez isso com a gente. E eu só quero... A tendência é só subir, né? Quero chegar no grupo de implementação. Eu quero também ser aí... Poder contribuir com as pessoas, né? E subir de nível. Porque a gente também tem que... Não pode parar no... Quem para no meio do caminho, né? Não pode parar. É ou não é, Vivi? Sim, sim. E uma coisa importante também, né? É você criar um diferencial. Porque, às vezes, aquele diferencial vai fazer a diferença, né? Vai fazer com que as pessoas parem e discutem. E aí, você está ali brigando por espaço. Acaba sendo assim, né? E como você encontra esse diferencial, na verdade? É... O primeiro passo é o autoconhecimento. É você descobrir ali os teus pontos fortes, teus pontos fracos. Às vezes, a ajuda de um mentor ajuda, né? Porque ele te direciona, ele te aponta para isso. Olha, a gente enxerga, sim. Mas também existem ferramentas que podem te ajudar. Muitas ferramentas aí de autoconhecimento. Tem formulário do Google Forms. Tem teste na internet. Você consegue ali descobrir algumas coisas sobre você. E aí, você usar, então, esse teu talento. Você pode desenvolver esse teu talento. E assim, você cria um diferencial. Outras coisas aí que criam diferencial. E o Rodrigo sabe muito bem. É um e-book na Amazon. É ser um best-seller na Amazon. Isso cria autoridade. Isso cria um diferencial. Para você não ser só mais um. Porque, olha só. A omissão. A omissão é um problemão para você, né? Você tem um monte de conhecimento. Você tem um monte de coisa para contribuir. Para passar para os outros. E, às vezes, você se omite. E se omite porque tem vergonha. Porque não tem coragem de falar. Porque não quer fazer. Porque tem preguiça de postar. E aí, você está omitindo. Tudo é que ele tem o conhecimento. Agora, imagina se você pega o teu talento. Aquilo que você já sabe. Aquilo que você já é bom. Desenvolve isso. E começa, então, a colocar no digital. A ajudar as outras pessoas a crescerem. A se desenvolverem também. E aí, você cria essa autoridade. Cria esse diferencial. Por quê? Porque as pessoas vão te indicar. Elas vão te recomendar. Elas vão assistir você. Elas vão compartilhar lá o teu vídeo. O teu post. Elas vão comprar o teu livro. Então, algumas coisas criam autoridade. Isso é importante para você se posicionar. Então, primeiro é o autoconhecimento. Se conheça. Trabalhe a tua identidade. E aí, você vai construir. Então, uma marca. Uma marca pessoal. Justamente é isso que dá o posicionamento. Essa autoridade. Então, entrevistas. Aparecer ali com outras pessoas que já são importantes. Isso pode te ajudar. Convidar a fazer lives. São pessoas importantes. Tipo, Rodrigo. Isso pode ajudar. E trazer provas sociais. Escrever books. Colocar bastante, bastante, bastante conteúdo de valor. Tudo isso vai chamar a atenção e vai te diferenciar. Para você não ser só mais um. Só mais um no marketing digital. Só mais um vendedor de algum produto. Só mais um afiliado. Se você quer ser, seja melhor. Seja o melhor. O melhor que você pode ser. É isso aí. Seja o melhor que você pode ser. E veja só. Pegando o teu gancho aí. Foi fácil até aqui? Não foi fácil. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Porém, qual que é o segredo de tudo isso? Ah, mas vocês estão sendo muito redundantes. Ok, pessoal. Isso aqui é uma live introdutória. Dessas oito lives que a gente vai fazer, tá? Não é fácil. Mas uma coisa determina tudo onde a gente vai chegar. É tomar uma decisão. É ser intencional. Ser consciente. Ser persistente. Ser constante. A internet, ela exige isso de você. Você precisa estar ali. Quem é visto é lembrado. Porém, não é só visto. Eu, sete semanas atrás, não tinha. Oito semanas atrás, não tinha. Instagram. Nem sabia o que era Facebook. Mas assim, isso foi... É, oito semanas atrás. Eu e a Carol não tínhamos nada. Oito, nove semanas atrás, a gente não tinha nada. Mas assim, o que que levou a isso, a essa atitude? Eu quero? Às vezes eu não quero. Às vezes eu não quero estar postando lá, postando uma frase ou outra. Não quero. Porém, não é tudo aquilo. É igual você falou. Não é sobre nós. Nós precisamos pensar nas pessoas. E pra pensar nas pessoas, você tem que decidir. E a decisão te leva à ação. A decisão te leva a estar constante. A ser intencional. A ser consciente. Eu preciso ser objetivo. E pra ser objetivo, eu preciso ter conteúdo. E pra ter conteúdo, eu preciso estar ali na mentoria. Por exemplo, igual a gente tá na MDL. Grupo de implementação. Nós precisamos buscar, estudar. Igual eu quero escrever o meu livro. Inclusive, pessoal, tá aqui a minha consultora. A pessoa que vai fazer isso acontecer. Tá aqui, ó. Então, assim, eu quero escrever o meu livro físico. O livro da minha vida. E eu preciso colocar a mão na massa. Aconteceu algumas dificuldades? Tá, ok. Beleza. Bora começar a escrever de novo, devagar e devagarinho e tal. Vai acontecer. Porém, a gente não pode deixar as tempestades. Lembra o que eu falei no começo? As três pessoas é o que reclama, é o otimista que não faz nada e é o que põe a mão na massa. Então, às vezes, no dia a dia, principalmente aqui em Londres, a gente tem todo, como por exemplo assim, nós temos todos os motivos pra falar assim, não, é muito difícil, tem a barreira da língua, cultural e tal. Então, sabe, eu acho que eu acho que eu não vou fazer, é muito difícil aí, recomeçar. Não. Por favor, pegue isso aqui que a gente tá falando. Não desista. Ah, mas eu não quero decidir. Sinto lhe informar que não decidir já é uma decisão. Ah, eu decido não, eu não quero mais. Pois é, você decidiu não decidir. Então, decida fazer a coisa diferente e use ao seu favor aquilo que você tá aprendendo, gente. Não vamos morrer com esse conhecimento. Vamos passar pra frente. Ah, não sei falar. Escreve. Escreve. Faz um e-book, faz um livro, faz um curso. Né, Vivi? Sim. Não, e olha só. Você não precisa saber de tudo, né? Ninguém sabe tudo e tá tudo certo. Ninguém é perfeito em tudo e tá tudo certo. E pra isso que existem outras pessoas, né? Então, por exemplo, se você não é capaz, às vezes, de escrever um livro sozinho, você pode buscar orientação, alguém te ajudar a escrever um livro. Assim como, por exemplo, se você, sei lá, precisa de um design diferente, né? Você não tem habilidade pra mexer. Às vezes tem a barreira da técnica, né? Você não sabe mexer num aplicativo, como o Canvas, por exemplo, se você fazer uns postos diferentes. Existem pessoas profissionais que sabem fazer isso e vão fazer isso rapidinho. O que você levaria, talvez, 24 horas pra fazer o cara fazer em 5 minutos. Então, existem profissionais ligados a essa área do digital. Né? E é diferente. Por exemplo, eu já fui professora e já fui sócia de uma escola de yoga, né? Meditação, de yoga. Então, tinha curso. Tinha curso de reiki, tinha curso de yoga, tinha curso de formação, tinha curso de uma coisa. Curso de culinária, tinha uma coisa. E como é que era naquela época? Aquela época era o digital. Ou era o comecinho do... Naquela época era presencial, né? Ou no comecinho do digital, onde só existia o Facebook e era muito ruim, assim. Sei lá. A gente nem mexia naquilo. Pra fazer site, tinha que contratar um cara pra fazer site. E aí tinha que explicar pra ele, porque não tinha templates, nada. Tinha que falar, olha, eu quero que seja assim, quero que seja assado. Então, era tudo mais difícil. E a gente valorizava o presencial. Então, como é que acontecia, né? A gente ia fazer um curso, um workshop lá, qualquer coisa, e botava um cartazinho no mural da escola. Porque o que a gente esperava, né? As pessoas vão lá fazer aula, daí vão olhar o cartaz. Mas, bom, no máximo, vão entrar lá no Facebook. Mas, assim, não se trabalhava o conteúdo. Era propaganda nua e crua ali no mural da escola. O máximo que acontecia era o professor que tava dando aula. Olha, dê uma olhada naquele cartaz, lá que vai ter um curso novo. No digital, não acontece assim. Sorry. Não é assim que funciona. E a gente que tá já mexendo com isso, sabe que, por exemplo, se você vai anunciar um workshop, você tem que ter muita consistência. Tem que trabalhar conteúdo. Porque não adianta você colocar lá, só, participe de um workshop, participe de um workshop, compre meu livro. Não vai funcionar assim. Então, você tem que trabalhar conteúdo. Você tem que pensar na experiência da pessoa, no benefício, nos ganhos. Porque, se não, você vai fazer mais um. Vai passar batido. O cara vai rolar ali e pronto. Não vai parar pra ver. Então, você tem que ter esse diferencial, esse atrativo. Mas, você também não precisa saber fazer tudo. Porque existem profissionais. E a gente quer falar sobre isso, né, Rodrigo? Trazer esses profissionais. Essas profissões muito ligadas às profissões do futuro, né? Pra estar te dando aí as oportunidades. Tanto pra você que quer entrar no digital, trabalhar com isso. De repente, você se identifica. Como se você precisa contratar um serviço como esse, né? Então, a gente vai falar sobre isso. É o assunto da próxima live, né, Rodrigo? É isso aí, cara. Pode delegar serviços digitais. Tá tudo certo. Não precisa aprender tudo, não. Já tá dando spoiler aí, ó. Olha aí, ó. Olha o spoiler aí. E pegando o teu gancho, pegando o teu gancho aí, dizendo que você não precisa saber tudo. E meu avô sempre falava isso, né? O homem, quando ele fala que ele sabe tudo, ele começa a morrer, né? Porque ninguém sabe tudo. Todo dia nós estamos aprendendo algo novo. E o que eu penso, assim, é que o tamanho do teu objetivo, tá? O tamanho do teu objetivo, ele vai determinar a tua jornada. Eu tô montando um curso também, que é o curso... Até eu ia te falar, mas já vou dar o spoiler aqui pra você. É o curso Meta. Por que que eu escolhi o curso M-E-T-A? Meta. Todos nós temos uma meta na vida. Então, o curso Meta, ele vai fazer o quê? É uma mudança de pensamento. Quando você muda a tua forma de pensar, você começa a empreender, começa a colocar em prática aquela mudança que você tem. Aí você começa a transformar as vidas das pessoas e a sua vida também. E você começa a fazer o quê? Agir, alavancar negócios, abrir oportunidades, abrir um leque de oportunidade pras pessoas. Então, eu tô criando isso aqui e eu vou... Eu quero, assim, de uma forma bem sucinta, bem simples, com uma linguagem bem tranquila, pras pessoas poderem entender e pra eu poder ajudar elas. Então, eu vou tentar também trabalhar... Nós vamos tentar trabalhar um e-book dessas lives nossas aqui pra poder também colaborar com vocês, né? Enfim, tem muita coisa vindo aí, gente. Muita coisa boa. Como a Vivi falou, você não precisa saber tudo. Se você também não tem tempo de ficar assistindo tutoriais na internet, de como mexer no Canva, de como montar um livro, como fazer um e-book, como montar, como fazer a diagramação do livro. Ah, eu quero também fazer uma consultoria. Tem pessoas que fazem, por exemplo, sabe? Tem pessoas que fazem consultoria, tem pessoas que fazem acompanhamento aí, tá? Então, assim, sabe? Pessoas profissionais, assim, sabe? Eu nem vou falar, não vou falar nada, só tô apontando assim. Mas, assim, visitem o Instagram da Vivi, dê uma olhada lá no conteúdo dela, clica lá naquele link, né? Naquele link da Bill. Procura lá. Tem uns e-books muito fantásticos lá, de vários assuntos. Ela pode te ajudar, ela tem autoridade pra isso. Eu tô mexendo mais nessa área de... É o meu nicho, cara. Esse negócio de saúde, de mudança de pensamento, de ajuda, autoajuda, motivacional. Eu também mexo com... Eu também faço essas artes no Canvas, essas coisas e tal. Mas eu gosto muito de criar. Criar coisas. Eu tô criando toda hora. Tô criando, criando. Minha cabeça, assim, às vezes não desliga. Eu acordo de noite e já tô aqui, ó. Eu tô com o meu caderno aqui. Eu fico com o caderno. Vou fazer igual o Liano, pra não tirarem print, né? Ó. Vou mostrar rapidinho, assim. Eu tô com o meu caderno aqui. E eu tô anotando, 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 anotando ideias. Porque isso vai vindo na cabeça da gente. Só que isso aqui não é pra mim, gente. Isso aqui não é pra mim, não é pra nós. É pras outras pessoas. Mas ajudando as outras pessoas, a gente acaba se ajudando. Né, Vivi? Colaborando com as pessoas, você acaba crescendo. Então, esse mundo do digital, essa pandemia, ela, na verdade, trouxe vida pra... Desculpa, é o que eu vou dizer, tá? Mas ela acabou trazendo uma forma de vida diferente. Uma forma de... As pessoas se reinventaram, se redescobriram. E eu, eu, de verdade, eu, assim, tô animado porque, em meio à pandemia, se isso não tivesse vindo, eu acho que eu tava do mesmo jeito que eu tava 20 anos atrás, né? Aquela mesma vida, aquele mesmo trabalho, aquela mesma monotonia. E você fica estagnado, né? Você fica na zona de conforto, né? E, às vezes, vem um balanço, assim, pra você poder sair dessa zona de conforto e poder colaborar na vida das pessoas. Por quê? Um cego não pode... O que que acontece? Um cego levar o outro cego, os dois vão cair no abismo, né? Então, é realmente isso. Pois é, por isso que é tão importante esse autoconhecimento, assim, né? As pessoas... É tirar venda, é libertação. Porque, assim, a gente traz clareza. Na hora que você enxerga o que você tá vivendo e onde você pode chegar, é lá que eu quero estar, entendeu? E aí você encontra meios, né? Métodos, caminhos pra você chegar lá. Então, é muito importante. Gente, é assim, é o primeiro passo, né? E aí você começa a definir, a ver todo o teu conteúdo e tal. E reforçando de novo, né? Você não precisa ser bom em tudo. O Steve Jobs tem uma frase. Não sei se você conhece essa frase, né? Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto, né? Então, é isso. Contrate profissionais que podem te ajudar. Contrate mentorias, consultorias. Às vezes, você precisa de alguém, um redator. Hoje, tem muito redator, copywriter, jornalista, escritor, que faz esse tipo de trabalho. Contrata um design. Não sei anunciar na internet. Contrata um gestor de tráfego. Pronto. Tá resolvido. Você não vai precisar ficar pensando naquilo. Você vai pensar no teu conteúdo e segue a vida. Então, esses profissionais existem pra isso, né? É isso aí. É verdade. E pra você ver como você falou, eu lembrei também do Thomas Edison uma vez. Ele falou assim, falaram pra ele assim, né? Quiseram, tipo assim, tirar sarro dele, né? Os jornalistas. Ah, mas você, olha quantas vezes você errou aí até você inventar lâmpada e tal e tal. Ele falou assim, não. Eu fiz várias, foram várias experiências diferentes que me levaram a chegar aonde eu cheguei. Então, imagina se ele desistisse. E tem outra fase. Inúmeras, né? O tentativo, a erro, a aprendizagem. E refazer de novo. Claro. E assim, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter resultado diferente, né? Então, nós precisamos mudar pra gente poder ter resultado diferente. Então, mudar da onde? Aonde começa a mudança? Em nós. Nós começamos a mudar e aí a gente vai mudando tudo aí pela frente. Enfim, Vivi, uma última pergunta pra você, pra gente poder te liberar já, porque já tá, acho que a gente já tá quase no horário aí. Então, eu queria que você falasse um pouco pra mim. Fala aí do que você tá fazendo agora, esses projetos seus agora aqui. o que você tá mexendo nesse momento, você tá fazendo só consultoria, você tá fazendo mentoria, você tá fazendo só os e-books. Conta aí, conta aí. Faz um spoiler aí pra nós aí. Na verdade, hoje eu acho que eu tô trabalhando com o que eu sempre gostei, que é ajudar as pessoas a trabalhar nessa marca pessoal, nessa autoridade, através de livros publicados. Então, o que eu tenho hoje na minha mão é uma consultoria, né? Pra te ajudar a escrever um livro, ainda mais se você é um profissional que vende serviço, um profissional liberal, precisa criar autoridade, né? Tá cansado de perder oportunidades por falta de descrédito no mercado. Então, eu posso te ajudar a construir essa marca pessoal através de um livro publicado. e eu passei por uma jornada, né? Eu fiz curso de escrita, eu trabalhei essa parte da comunicação, consegui escrever livro. Então, eu conheço o mercado digital, eu sei o passo a passo pra você conseguir publicar um livro. E eu te garanto que isso aqui te dá uma autoridade quase que instantânea, tá? Então, vale a pena você investir. Às vezes, a pessoa tem muito conteúdo, né? Por exemplo, médicos, advogados, psicólogos, esse pessoal, eles têm muito conteúdo. Mas de uma forma desorganizada. Não sentou pra colocar num roteiro que seja palatável, que seja gostoso de ler, que seja fluido. Não sabe fazer isso. Ou se perde, leva, sei lá, um ano, dois anos pra conseguir concluir um trabalho, tipo TCC, assim, com monografia. Então, existe um método, né? Uma maneira de você fazer isso com eficiência. É um processo que é muito rápido se você conhece o passo a passo. E é isso que eu tô disposta a te ensinar nessa consultoria. É um passo a passo pra você pegar e escrever o seu livro, publicar e se tornar um profissional mais qualificado, né? Com mais renome, com uma marca mais forte. Isso pode ser que alavante todos os seus resultados. Pode ser que mude tudo. Porque um diferencial pode fazer a diferença, né? Então, é nisso que eu tô trabalhando hoje. E acabou me aproximando da minha área de formação, né? Eu sou jornalista. Então, assim, eu gosto de roteiro, eu gosto de história, eu gosto de escrita, eu gosto de livro. E eu tô me realizando, voltando pra essa área. Mas, em contrapartida, eu também trabalho com autoconhecimento. Como eu sou master coach, né? Eu tenho ferramentas aí de autoconhecimento a dar de rodo. Eu posso te ajudar também a se descobrir melhor, a descobrir aí qual que é o seu público, qual que é o seu nicho, o que combina mais com você, qual que é a orientação de carreira que, de repente, você precisa. Eu tenho tudo isso também. Mas é isso aí. São os novos projetos aí, né? Uau! Meu Deus, hein? Eu vou até tomar uma água aqui, porque... Ai! São tantos projetos aí que eu até tomei uma água aqui que eu vou... Tá, só no começo, né? Tá, só no começo, né? Porque nós temos muita figurinha ainda pra contar. É, gente, boa. É isso daí. E tudo pensando na outra pessoa. É isso que a gente aprende. Tudo pensando na outra. O que que eu tenho pra oferecer aqui? Junto com a Vivi, nós temos essa... Trocando figurinha, né? Nós temos esses serviços que a gente tá prestando aí pra ajudar você a alavancar o seu negócio. Cada um na sua área aí. Eu tô agora também estudando bastante sobre essa área de saúde, nutrição e todo esse nicho de saúde que eu gosto também, junto com a parte motivacional, né? Que é muito interessante, porque hoje as pessoas, a tendência das pessoas é tentarem uma vez, duas e desistirem, né? Então a gente tem essa responsabilidade, eu digo assim, eu diria assim, de a gente poder realmente ajudar, contribuir. Então o que que eu tô fazendo agora? Eu tô começando a escrever um outro ebook na área de motivacional e também eu tô fazendo esse curso, tô escrevendo esse curso, que é a Jornada Meta, né? Tô escrevendo esse também e também a gente vai ajudar a você que precisa organizar esse teu material aí. Você que não sabe o que fazer, como fazer, que tá com um monte de caderno e tá tudo misturado aí os cadernos, você quer colocar eles todos juntos assim, diagramar bonitinho, fazer um ebook legal pra contribuir na vida das pessoas, pra dar na internet ou pra capturar, né? É isso que é digital, ou pra vender mesmo, pra você poder ganhar uma certa autoridade, enfim. Nós estamos com esse serviço também e a gente vai falar durante essas lives, inclusive essas lives vão virar um ebook, tá? Então já vai ser um conteúdo, vai ser conteúdo exclusivo e eu não sei se todas essas lives vão ficar gravadas, a gente ainda vai conversar, eu e a Vivi vamos conversar ainda, se nós vamos deixar essas lives todas disponíveis no Instagram, tá? Nós vamos conversar e vamos ver realmente o que a gente vai fazer. Mas é isso, tá? Eu queria agradecer muito a Vivi pelo tempo dela, pela disponibilidade, ela é uma mulher muito busy, tá? Pra você falar com ela, você tem que passar um WhatsApp e ficar esperando aí pra ver a hora que ela te responde. Mas assim, não, tô brincando, ela é bem atenciosa aí, bem atenciosa. Enfim, então aí agradecer você, Vivi, gratidão por essa parceria e o que que levou nós a essa parceria? A MDL. Então, gente, de novo, reforçando, você que vai assistir essa live depois, porque essa vai ficar lá, tá? A gente vai disponibilizar ela pra você. Você vai lá, visita a nossa Bill, clica lá no link da Bill do nosso Instagram, você vai ver lá, sabe, várias opções e você vai achar o link da MDL lá e você vai poder conhecer o que que a gente tá falando. Que não é só, ah, vai lá e aprende um monte de coisa. Não, é uma comunidade onde você vai descobrir o seu potencial. Você vai arrumar, assim, você vai, as pessoas vão pegar na tua mão e vão falar, é por aqui que você vai, tá? Não são babá, tá, gente? É só, eles vão te direcionar, tá? Você vai ter que também fazer a sua parte. Então, Vivi, obrigado. Obrigado a todos que passaram por aqui, que participaram. E eu deixo com você as solicitações finais aí, os tchau. Bom, você falou tudo, né? Também quero só agradecer a audiência, agradecer todo mundo que ficou até o final. Se você vai assistindo, é gravado, né? Sei lá, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque de repente isso pode servir pra alguém, pode mudar a vida de alguém. Não deixe de visitar o link da nossa Bíblia, tem muita coisa interessante lá, inclusive tem e-book gratuito, né? Tem link de comunidade, tem tudo isso aí. Mas a gente vai colocar nas caixinhas, né? Então a gente quer que você coloque ali o assunto que você quer escutar através da gente, né? Que a gente vai lá e monta alguma coisa pra trazer aqui, ao vivo, né? Uma conversa legal, bacana, com informações, com conteúdo importante pra te ajudar também. Então estamos aí, né? E segunda-feira que vem, no mesmo horário, né? Segunda-feira que vem, 16 horas no Brasil, 20 horas em Londres. E semana que vem, dá um spoiler aí, nós vamos estar falando sobre... Profissões do futuro. Nós vamos falar sobre as profissões que estão no digital, que podem te ajudar, tanto a ganhar alguma renda, né? Como te ajudar em serviços, talvez você não tenha tempo, mas tem profissionais que estão aí a rodo, podendo trabalhar no digital e te ajudar a construir o seu negócio, o seu empreendimento no digital. Pessoal, beijão no coração de vocês. Olha, não esqueçam dessa frase, tá? Aonde há mudança de pensamento, a transformação de vida, tá bom? Então, mude a sua forma de pensar. Sua vida vai ser transformada e nós estamos aqui pra contribuir pra que isso aconteça. Beleza? Deus abençoe vocês. Ó, vamos tirar uma foto aí, Vivi? Tirar uma foto? É, vamos fazer. É, um, dois, três e... Aí, maravilha. Acho que deu, né? Vamos ver. Acho que deu, né? Ninguém piscou, ninguém falou nada. Gratidão, Vivi, gratidão. Gratidão, gratidão mesmo. E a gente vai conversando. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. E a gente se vê semana que vem, nesse mesmo horário. E esperamos vocês mandarem as perguntas pra gente durante a semana. Beleza? Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Beijão. Até a próxima. Até mais. Até mais, Vivi. Então é isso, pessoal. Hoje foi a primeira live da gente. Primeira live que a gente fez aí sobre esse mundo de empreendedorismo no marketing digital. com a nossa primeira convidada, que é a Vivi. E nós vamos estar fazendo aí durante essas oito semanas, tá? Então, reforçando o que a gente falou. Por favor, vá no nosso Instagram. Coloque lá na caixinha as perguntas, sugestões. E a gente vai estar respondendo vocês. Beleza? Deus abençoe e fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.